Microsoft tentou comprar a Nintendo. A música de abertura de Arkane numa versão forró. O novo visual de Duende Verde no pôster de Homem-Aranha e Devil May Cry rodando no Steam Deck. Oi, eu sou a Marinere. Bem, você está aqui no Daily Fix. E você estamos aqui no piseiro do Daily Fix. Gente, o brasileiro, ele realmente faz de um tudo, né? Agora, a música de abertura de Arkane ganhou uma versão forró. Parece mentira, mas é verdade. Os fãs criaram uma versão da música de abertura no melhor estilo pisadinha, um clássico do forró brasileiro. O resultado foi postado pelo canal Zero no YouTube e é, no mínimo, empolgante. Arkane reconta as histórias de origem dos personagens Piltover e Zaun, com foco especial em Dix e V. A trama gira em torno de uma tecnologia mágica que dá a qualquer pessoa a habilidade de controlar energia mística. Porém, essa ferramenta acaba causando um desequilíbrio entre os reios. Os novos episódios já estão na Netflix e a segunda temporada já foi confirmada. Homem-Aranha Sem Volta Para Casa é provavelmente o filme mais aguardado do ano. Pelo menos aqui na minha bolha é. E agora, o novo visual de Duende Verde apareceu em um novo pôster. Liga só. A Sony Japão deu um gostinho a mais para os fãs com o novo pôster divulgado. Notou algo de diferente aqui nesse pôster? Exatamente! William Dafoe é mesmo o Duende Verde com o visual repaginado do segundo trailer. Muito se especulou após o segundo trailer quem seria o Duende Verde com um visual diferente. Afinal, nenhum momento até então o rosto de William Dafoe havia sido mostrado. Apenas a sua voz. Mas agora já está mais do que confirmado. Homem-Aranha Sem Volta Para Casa está previsto para estrear no dia 16 de dezembro de 2021. O novo vídeo de gameplay de Devil May Cry 5 foi divulgado pela Capcom, só que dessa vez de um jeito diferente. Ele apareceu rodando no Steam Deck, o videogame portátil da Valve. O game de ação foi originalmente lançado em março de 2019. E no vídeo são exibidos sequências de combos com Nero, Dante, V e Virgil. Com o breve vídeo de demonstração do Steam Deck, é possível ter uma noção do desempenho do portátil, ainda mais rodando um jogo frenético como Devil May Cry 5, né? Vale lembrar, no entanto, que o Steam Deck teve seu lançamento adiado para fevereiro de 2022 devido à escassez de materiais. Imagina só, Mario Schiff, ou não, não, melhor, Super Mario Halo World. É, vai brincando, porque isso realmente poderia ter acontecido, tá? O Museu Virtual da Xbox liberou uma carta em que mostra que a Microsoft tentou comprar a Nintendo há mais de 20 anos atrás. Essa carta pode ser encontrada como parte do Museu Virtual do Xbox da Microsoft, que a empresa lançou como parte das comemorações do vigésimo aniversário do Xbox. Embora grande parte do documento esteja infelizmente coberto por uma grande sobreposição de texto verde, a carta dá uma breve visão sobre a comunicação entre o chefe de hardware do Xbox da época, Ricky Thompson, e a então vice-presidente executiva de negócios da Nintendo of America, Jack Lee Story. Apesar de grande parte do resto da carta estar faltando, é seguro dizer que muito pouco se materializou nas discussões realizadas entre as duas empresas. Agora, você já imaginou como seria hoje em dia se essa fusão tivesse rolado? O que vocês achariam disso? E se estamos por aqui, mas não sem antes te falar qual é a boa do final de semana. Bom, além de ver amanhã o Flamengo campeão da Libertadores, a boa do final de semana também é assistir o filme Casa Guti. Casa Guti vem com um elenco de peso, trazendo a história real do assassinato de um dos herdeiros da Guti. Lady Gaga, Adam Driver, Derek Leito, Al Pacino, tá bom, né? Mas calma que ainda tem mais. O filme chegou aos cinemas nessa semana e parece que tá imperdível. E o nosso fixe fica por aqui. Não esquece do seu like muito gostosinho. Amanhã todo mundo vendo o nosso Flamengo campeão. Um beijão até segunda-feira. Estarei com a blusinha, hein? Vejo vocês lá. Tchau, tchau. Gente, tá difícil, tá? Hoje, vamos embora. Tô cansada.